A esperança como um fósforo ainda aceso Deixei no chão e entardeceu no chão ileso A falha social do meu destino reconheci como um mendigo preso Cada dia me traz com o que esperar O que dia nenhum poderá dar Cada dia me cansa da esperança Mas viver é esperar e se cansar O prometido nunca será dado Porque no prometer cumpriu-se o fado O que se espera se a esperança é gosto Gastou-se no esperá-lo e está acabado Quanta acha vingança contra o fado Nem deu o verso que a dissesse E o dado rolou da mesa abaixo Oculta a carta Nem o buscou o jogador cansado